Música Imo vou evitando, diretamente voído para a Ana Ur Zalfrá Aisha guta é sua Ainda vai Tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Sabe o rock? Sai, ok? Ai, ai, ai. Ai. Foi isso. Let's go. Ah! Bora, bora. Bora, bora. Neste, velho. Salve de forma, galera, para essa batalha. Vamos fazer a batalha, vamos fortalecer. Vamos fazer a batalha, vamos fortalecer.